Música Olá, estamos no mês de maio, mês de Maria. Conhecida por diversos títulos, Nossa Senhora tem milhares de devotos pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, falaremos sobre esse e outros nomes que Maria recebe. Música Para conhecermos mais essa pessoa tão querida pelos católicos, nossa equipe visitou algumas igrejas mineiras com o título de Nossa Senhora. A primeira foi a Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Contágio. Música A história começou com as aparições de Nossa Senhora, ainda em Fátima, em Portugal. E essa devoção se espalhou pelo mundo inteiro e nós tivemos a graça de recebê-la aqui também. Como a nossa comunidade faz parte do mundo, então nós recebemos também essa devoção. Devoção. A presença, assim como ela revelou aos três pastorinhos, né, nós vamos revelando aquilo que ela pediu para as outras pessoas que nos procuram que vêm rezar conosco aqui. Padre Pedro contou a experiência pessoal com a Nossa Senhora de Fátima e a alegria da vocação sacerdotal. É uma participação muito especial na minha vida vocacional, porque até mesmo na nossa devoção, na nossa novela aqui, tem oração voltada para as vocações religiosas. Então, desde quando começou-se aqui, sinto que a minha presença já estava sendo registrada no coração de Deus por causa das orações que a comunidade aqui já fazia a Deus. E posso dizer que muito antes de eu nascer, a minha devoção à Nossa Senhora já existia por causa da fé, por causa da oração, esse povo que sempre suplicava a Deus pelas vocações. E Deus, atendendo ao chamado deste povo, me deu a graça de vir ao mundo, de modo especial, passando um bom tempo como estudante nesta paróquia Nossa Senhora de Fátima, ordenei-me diácono e fui morar no Largo de Catópolis, trabalhei há três anos, e depois, para a alegria do meu coração, fui transferido para cá, para esta paróquia, no mês de agosto. Sr. Antônio conta quando a imagem de Nossa Senhora, vinda de Portugal, chegou em procissão à Igreja em Contagem. Em 1978, a imagem veio de Portugal, com o cônsul de Portugal naquela época, e desembarcou no aeroporto da Pampulha, e de lá veio em cortejo até a igreja nossa, aqui da construção da igreja, que reuniu umas 10 mil pessoas que se envolveram nesse evento. Minha fé começou de toda a vida, a gente tinha uma devoção ao Nosso Senhor de Fátima. A chegada da imagem que veio de Portugal, mais aumentou ainda a fé. Então a gente começou a construir essa igreja, eu participei até da fundação dessa igreja, a gente ajudou a participar, então a gente está nessa caminhada até hoje, nessa caminhada e continua a devoção ao Nosso Senhor de Fátima. A primeira procissão foi a 13 de maio, de 1914, de maio de 1978, em que os fiéis mesmo encarregaram o andor de Nossa Senhora, que saiu em procissão pelas ruas do bairro Jardim Industrial. Antes de vir para o Brasil eu fiz uma promessa que antes de vir para o Brasil eu iria a Fátima, e eu tinha só 200 escudos, gastei 150 escudos para ir lá e só me sobraram 50 escudos que eu vim para o Brasil. Hoje 50 escudos não compram um cafezinho em Portugal, mas eu fiz questão de ir, cumprir a promessa de ir a Fátima I. Quando eu vim em 1962, não existia outra religião, era católica. E em 1917 surgiu lá a aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos em Fátima. E de lá para cá esse movimento só aumentou cada dia mais, e eu me envolvi na minha adolescência até vir para o Brasil com 21 anos na fé com a Nossa Senhora de Fátima. Dona Irene lembra quando sua filha coroou Nossa Senhora pela primeira vez. A primeira coroação que teve aqui na igreja Nossa Senhora de Fátima foi uma igreja muito grande. A minha filha é participar e fazer parte também durante toda a vida dela. Aqui na igreja, todo ano, fazendo a coroação, fazendo parte do catecismo, primeira comunhão. O coral da Missa das Crianças não quis ficar de fora e deixou uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Abre, 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 abre Maria. Abre, 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 abre Maria. Então perguntarão que no meu ser artista é injustiça e aguante e no céu. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria As mãos se pediam contínuas Assim é o texto da Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria As mãos se pediam contínuas Para a capacidade de cio, Ele ressenta-la Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Feliz e maior que a nova rainha, o tema da felicidade de Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria.